Norma, atleta em transição Seguindo normas das tradições Mora na norte, vive na sul Onde a vida é morna por condição Norma, atleta em transição Seguindo normas das tradições Mora na norte, vive na sul Onde a vida é morna por condição Morta, acorda bem cedo Com fome e com medo, enfrenta o patrão Padrão injusto, susto do ganho e da perda Perdi as pernas na cidade A mocidade por trás de uma mesa Movi ações a diversas, diversas paradas Pra se manter empregada em insultos e tramas E ainda tem de ser boa de cama nos fins de semana Faz uma ponta tirando cutículas De ridiculais madames E tirando cutículas De ridiculais madames E na segunda-feira Enfrenta o vexame de ser realista Ao ser cantada por mais um machista Norma, produto final de um mundo anormal Que expurga a bandeira das feministas Norma, artista Norma, atleta em transição Seguindo normas das nossas tradições Mora na norte Vive na sul Onde a vida é morna Por condição Morta, acorda bem cedo Com fome e com medo, enfrenta o patrão Padrão injusto, susto do ganho e da perda Perdi as pernas na cidade A mocidade por trás de uma mesa Move ações adversas De diversas paradas Pra se manter empregada em insultos e tramas E ainda tem de ser boa de cama Nos fins de semana Faz uma ponta Tirando cutículas De ridiculais madames E tirando cutículas De ridiculais madames E tirando cutículas De ridiculais madames E tirando cutículas De ridiculais madames De strategulais madames E tirando cutículas Amém.